Existe um lugar onde tudo é possível. Qualquer coisa pode se tornar realidade. Basta explorar um pouco e bom, acreditar. Ninguém sabe exatamente onde fica, mas dizem que é dentro de uma floresta, perto da árvore mais alta. Lá vive um povo acolhedor e colorido. Meias diferentes em cada pé, penteados exóticos e complexas maquiagens coloridas estão por todos os lados. Cada um veio de um lugar diferente e juntos pintam a mais bela das cenas. Eles vivem em harmonia, inclusive com a natureza. Mas não se enganem ao achar que isso significa calmaria. Eles estão mais para um caos organizado. Os dias costumam ser barulhentos, com madeira sendo cortada e tinta sendo jogada por todos os lados. Nunca se sabe ao certo o que eles estão tentando fazer ou onde querem chegar, mas eles não parecem se importar com isso. Já as noites são melódicas, com músicas saindo de instrumentos improvisados e todos cansados em volta de fogueiras ou pilhas de comida. Os abajures, lanternas, lâmpadas, velas e candelabros que antes povoavam a floresta com seus pequenos pontos de luz, agora começam a se apagar. Um de cada vez é mais um dia intenso que termina. Faça chuva ou faça sol, eles estarão lá novamente, construindo, quebrando, modelando e desenhando. Sempre criando. Sejam bem-vindos à Nação Criativa. Sejam bem-vindos à Nação Criativa. Sejam bem-vindos à Nação Criativa.